Aquecedor de ambiente através do piso. Você conhece esse sistema? Ainda não? É da empresa Heliotec, que aliás é uma empresa que já está há muitos anos no mercado, há mais de 10 anos, não é Pedro? Isso. Tem certificado de qualidade ISO 9002 também, é o conforto térmico, eles são especializados nesse conforto térmico. Seria o que? Esse aquecedor aqui, que vai ser colocado embaixo do piso aí da sua casa. Pode ser colocado na casa inteira, né? Na casa toda. Na casa toda. E como é que é a instalação? A instalação, ela entra na fase do contrapiso. Então você aplica um isolamento térmico em cima do contrapiso, instala o produto e coloca qualquer tipo de piso em cima. Isso é muito interessante o que ele falou, tem que estar no contrapiso, né? Não dá pra ser no piso pronto já. Então pra você que está reformando, está construindo, é muito interessante porque esse aquecedor que vai embaixo aí do piso, ele não vai ocupar espaço nenhum. Pode ser colocado em qualquer tipo de piso, você está vendo aí, carpete de madeira, carpete de nylon, esse piso frio. Principalmente nos banheiros, que as pessoas adoram, estão me dizendo que mais de 90% dos piso... Dos consumidores usam no banheiro. No banheiro, porque aí fica quentinho, você sai do chuveiro, vai pro pé naquele chão gelado, nada disso, está todo quentinho, o banheiro todo aí pra você. Agora o que eu disse, ele não ocupa espaço. A única coisa que fica exposta, olha, a única coisa é o termostato, né? E aí ele é silencioso também, é ecologicamente correto, não ocupa espaço, como eu te falei. A manutenção, sim. Nenhuma. Simples? Nenhuma? Nenhuma. Nenhuma. E vai ficar tudo quentinho mesmo. Vamos dar um exemplo aqui, então, ó, um banheiro até 10 metros quadrados, tá? Já instalado o produto, o aquecedor, e sendo aqui na Grande São Paulo. Sairia? Três parcelas de 332. Três parcelinhas de 332. Agora, se você quiser colocar na sua casa inteira, estiver reformando, construindo, estiver no contrapiso ainda, dá uma ligada, não perde tempo, tá? O telefone é 0800 14 83 33. É da Heliotec o produto. Liga. É da Heliotec o produto. É da Heliotec o produto. É da Heliotec o produto. É da Heliotec o produto.